Oi galera, bom dia para você que está aí no Brasil e o Hayoga Zaymas para quem está no Japão. Hoje eu vou filmar um pouquinho do bairro que a gente está morando, que a gente está conhecendo e vou filmar um pouquinho das novidades para vocês. Olha a gente que coisa mais linda, a casinha ali, olha o jardim. Cheio de jardim, lindos, as casinhas são assim, olha. Aqui, e assim, de 20 em 20 anos eles têm que demolir a casa para construir outra, porque aqui dá muito terremoto, então para garantir que aqui, isso é a lei aqui no Japão, tem que demolir. Eu não sabia disso, para mim é novidades, tinha uma ali que foi demolida de perto. Aqui são os prédios, olha, tem o Dante. Meu, tem muito, é uma cidade aqui dentro. Muito prédio do Dante aqui. Olha ali a mão da janela, eles colocaram um para não dar claridade, está vendo? Uma boa ideia para a gente, porque eu não ando dormindo direito. Eu não ando dormindo direito, gente. A claridade aqui é muito forte nas janelas, aí eu não consigo dormir direito. E a gente está filmando, estava falando para o meu marido, né? Se a gente trabalhar, ganhar o nosso dinheirinho, em um mês a gente consegue comprar um carro aqui. E ele disse que não quer, né? Eu falei, meu, não tem jeito, mas tem que ter, porque é tudo muito longe, né? As coisinhas daqui, então vai ter que fazer esse sacrifício de ter um carro, né? E a gente vai ver se consegue mostrar um pouquinho do campo de beise, um beisebol, para vocês verem. Gente, desculpa, está ventando muito, desde ontem está ventando muito aqui. E é um vento bem forte, choveu, e a chuva aqui é estranha. É, porque chove aqueles pinguinhos e o vento vai levando, sabe? É bem estranha a chuvinha aqui. E é tudo, assim, diferente, né? No Brasil, né? Aqui é mais do Dante, ó. E aqui é tudo uma quadra, né? Cheia de prédios. E é isso. Eu vou confirmar mais um pouquinho para vocês aqui. Ali, ó, tem o mercado brasileiro, ali na frente. É tudo muito caro, né? Tudo que é do Brasil é como se a gente estivesse no Brasil, né? Comprasse coisas japonesas. Ó, todo mundo para, tá vendo? O farol está fechado. Agora abriu, agora a gente atravessa. Ninguém se atreve a atravessar aqui no Japão com o farol fechado. Ninguém. Nem rapidinho, nem rapidão, nem rapidão, nem isso não existe. Já viu? O mercado brasileiro. Tá vendo? Ainda não abriu, porque é antes das novas. Aqui é cheio de azaleias, ó. Muitas azaleias. Belito ali. Nossa, é muito caro. O que tem no Brasil é muito caro. É muito caro. É muito caro. Gente, sabe o que eu acho interessante aqui? É que as mulheres são todas iguais, cara. Elas... Aqui, ó. Elas, as japonesas aqui, elas têm o hábito... Desculpa, eu coloquei a mão na câmera agora, sem querer. Elas têm o hábito de tingir o cabelo da cor do meu. Marrom, assim, sei lá. Meu cabelo é natural, assim, né? O dela são pretos. Só que elas não gostam. Eu acho que elas não gostam da cor, porque é preto. E aí elas tingem da cor do meu. Tipo, chocolate, marrom. E eu achei isso interessante aqui, né? Dificilmente você vê uma japonesa aqui com o cabelo todo preto. Eu quase não vi. Eu só vi japonesas com o cabelo marrom aqui. Interessante. Achei isso interessante. Ó, ali é uma lavanderia. Olha que coisa linda aquela casa ali. Bem oriental. Gente, tá ventando muito aqui. Bem oriental. Olha só, que linda. Não sei se é uma casa. Deve ser uma casa. Ó, todos os lugares aqui tem essa maquininha. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Aí vocês põem uma moedinha de Gakway. Aqui custa R$160,00. Ó, Coca-Cola. R$160,00. É a moedinha deles daqui. Uma dessa aqui é equivalente a R$3,00 e pouco no Brasil, né amor? Hã? R$3,00 e pouco, né? Esse suco aqui é gostoso. Cu. Tem um suco que chama cu aqui. Ele é de maçã. Esse aqui, ó. É assim, ó. Tem foco. Tem bastante coisa. Você coloca a moedinha ali. Tem moedinha aí? Coloca então. Vou mostrar pro pessoal. Ó, ele colocou a moedinha. E aí ele vai escolher. Pode pegar. Pode pegar o que você quiser. Vai cair ali embaixo, ó. E vem o troco certinho. Ninguém mexe, gente. O poço no Brasil já tava tudo estourado. Tudo arrebentado. Olha aí, ó. Vem os trocos certinho, ó. 10, 20, 30, 40. Põe um em 60, colocou 200, tá certo. Ó, a coca vem geladinha. Geladinha. Tá geladinha. E ele vai... Fácil assim, né? Igualzinho no Brasil, né? Aqui é o mercado. Ah, não. É uma lanchonete aqui, ó. Tem bastante vento. Ventô, gente. Ventô. É... São marmitas. Marmitas, né? Tipo marmitas, pratos feitos, essas coisas. Ali na esquina tem outra maquininha. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. Cada esquina tem uma maquininha dessa. É muito interessante. Galera, a gente veio aqui no shopping que tem aqui, ó. A gente veio aqui, ó. A gente veio... Tem uma loja aqui que é de R$1,99 que eles falam, né? Que é a Daiso. E tem outra que é o Seri aqui. Ali na frente. A gente vai entrando nesse shopping aqui. É cedo ainda. Pra conhecer um pouco. E a gente mostra mais. A gente entrou aqui no mercado, dentro do shopping. Olha que linda as flordinhas, né? Aqui, gente, os carrinhos são assim, ó. Você coloca a cesta dentro do carrinho. Porque as pessoas aqui têm hábito de fazer compra por semana. Então, elas não compram muitas coisas. Elas compram só o necessário pra comer na semana. Não é igual o Brasil. Que a gente tem hábito de comprar. Comprar do mês, né? Então, só... Ó, aqui é uma farmácia. Na farmácia daqui, eles não vendem soro fisiológico. Cussuri. Cussuri é remédio, né? Remédios sem prescrição médica. A não ser que for pra dor. Que for pra dor muscular, dor de cabeça. Aí, tudo bem. Mas, eles não vendem. Nem soro fisiológico eles vendem. E eu mostro mais pra vocês. Ali é um fast food. Ali é soliturinho. Aqui, ó. Tem um motinho, ó. Tem motinho, amor. Um docinho de feijão. Muito bom, ó. Aqui são uns tipos de... Onigiri, que a gente fala, né? Tem doce, salgado. Tem bastante coisa aqui. Nossa, daí depois eu vou entrar no mercado pra ver algumas coisinhas. Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Aqui eles tomam um café gelado. Esse café aqui a gente compra, ó. Eu trouxe café do Brasil, então eu faço, né? Mas esse café, ó. Caputino. Gelado. Põe na geladeira e toma. Muito gostoso. Esse aqui é gostoso. Eu gosto do boss. Ó, aqui tem fantasy. Orandi. Orandi, esse. Orandi de laranja. Orandi. E esse é greco. O greco é um bom. Coca-Cola. Tem bastante coisas. Eu tô esperando o meu marido tomar Coca-Cola que ele comprou ali na maquininha. Porque não pode entrar no mercado. Eles pegam gelo de graça. Aqui, né? No caso. Pega gelo de graça. Aqui no... Nos mercados japoneses. Na maioria, a gente consegue pegar gelo de graça, né? Gratuito. E... Os japoneses estão horrorizados. Estão olhando pra mim. Porque eu tenho a zanka grande, né? E eu tirei a blusa. Então, eu tô com essa blusinha aqui, ó. Então, eles ficam indignados. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Aqui tem na saída, você compra alimento congelado. Tem os... O micro-ondas ali pra você esquentar. E comer. Tipo um bentosinho. Se não quer comer em casa, você compra assim, ó. E come. Esquenta no micro-ondas ali e come. Ai, tem muita coisa, gente. Não sei o que filmar de tanto pra vocês. E tem muita coisa aí industrializada. Ó, isso aqui que é o bentô. Tem vários tipos de bentô, ó. Vários tipos. A compensa dos mais se compra o bentô e come, hein? Porque o negiri. O negiri é muito bom. Esse aqui, eu amo isso aqui. Com arroz roxo na alva. E no meio tem um... Ah, tem um... Gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Esse aqui é o... Ah, ariero. Ariel, né? Ariero. Que eles falam. É... Que custa... 248 e ienes. E tem esses... Flaconetes aqui que você compra. E vem também na caixinha, assim, ó. Que vem o sabão. É. Vem o sabão e o amaciante junto. Meu, o custo de vida aqui é muito caro. Ó, tem esses amaciantes aqui, ó. Todos esses são amaciantes. Eu vou comprar saudades pra ver se é bom. É. Esse aí é mais prático, né? Na verdade. Eu prefiro o líquido. Eu não gosto desse que meu marido mostrou, não. Nunca usei, mas... Sei lá. Ele tem um gel, né? Que envolve ele, né? Que ele dissolve na água. Esse aqui é candida, ó, gente. Tipo cloro, sabe? Eu, pra economizar, eu assisti o vídeo, ó. Custa 92 ienes. A gente paga 100. Tá super barato aqui. Eu prefiro comprar esse do que esse aqui, ó. Porque isso aqui é pra lavar o furô. Então eu compro um esburrifador, ponho essa candida aqui e esburro e fico no banheiro. Pronto, tá lavado. É, esse joia aí a gente tem em casa o papatão, né? Porque a gente compra um papatão. Não. Esse aqui o que é? É cheirinho, ó. Deve ser cheirinho, ó. Cheirinho. Pra dar cheirinho no banheiro. Esse aqui você põe uma pastilha dessa aqui, ó, na pia. E aí, ela dissolve. É como o esforço dissolve. Porque a gente tá na sessão de shampoo, enxergo antibucal, escova de dente, pasta de dente. Né? Condicionador. Ó, tem dove. Tem bastante coisa. Até vela tem aqui, olha só. E aí, olha só. Pilhas. Que só um cheirinho pra casa. Ai. Isso é muito bom. e aí, olha só. É bom. E aí, olha só.